Senhoras e senhores, com a palavra o Presidente da República, Jair Bolsonaro. Quem devia estar falando aqui não é um postinho e piranga com todo o respeito, é o meu posto e piranga da economia, o Paulo Guedes. Alguns falam comigo que eu devia continuar não entendendo de economia, porque está dando certo. Vivo a isso, a um sentimento muito grande, é a humildade. Tem muita gente melhor do que eu, ou melhor do que nós, pelo Brasil. E a outra é a gratidão. Agradeço a Deus pela minha vida e agradeço a grande maioria de vocês, que pelas suas mãos me deram essa missão. Mas também porque o Brasil está mudando. E mudando por quê? Porque ele precisava fazer o simples. Nós temos hoje um governo que valoriza a família, coisa que era desprezada há pouco tempo. Um governo que tem lealdade ao seu povo, o povo esse, o meu patrão. Um governo que se orgulha de dizer que adora a Deus. A religião faz parte da nossa vida. Respeitamos todas as religiões e até quem não as tenha. Mas eu, particularmente, sou cristão. O Estado pode continuar sendo laico, sem problema nenhum. Um governo que reconhece os seus militares, general Vilas Boas. Coisa que não tínhamos até pouco tempo. E por que a classe militar era tão atacada? Porque nós éramos e somos o último obstáculo para o socialismo. Um governo que também reconhece o trabalho daqueles que os precederam, como aqui, ao Bano Franco. Parabéns. Por tudo que o senhor fez pela indústria. No momento, está na mão de Robson Andrade. Para nós prosseguir esse trabalho, se Deus quiser, ele o fará florescer. Devo muito aos meus ministros. Pela primeira vez na história do Brasil, alguém chegou à presidência e busca cumprir tudo aquilo que falou durante a campanha. E mais ainda, um governo que teve a liberdade de escolher os seus ministros. Eu sou o técnico do time de futebol. Longe de querer ser o zagalo na Copa de 70. Mas, quem entra em campo são os ministros. E aqui temos vários. O mais antigo aqui, o nosso prezado, general Augusto Heleno. um símbolo, um exemplo para todos nós. O homem que comandou a Amazônia, e o senhor sabe da cobiça sobre ela, ouso dizer, a cobiça sobre a Amazônia existia antes do descobrimento do Brasil. Por quê? O Tratado de Todesilhas é de 1494. Um governo, então, que com humildade e gratidão busca fazer o melhor para o seu país. Agradeço a classe política, prezado Eduardo Gomes, que amanhã estarei no seu Estado, com muita honra, que reconheceu a necessidade de ter ministros, ter presidente de bancos, chefes de estatais, realmente comprometidos com a nação, e não com partidos políticos. Essa fórmula não deu certo no passado. E eu agradeço aos deputados e senadores por chegarem a esse entendimento, que dessa forma é que nós estamos conseguindo, pelo exemplo, despertar confiança não apenas dos senhores dentro do Brasil, bem como de fora do Brasil. Há pouco realizamos uma viagem onde comecei pelo Japão, passei pela China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. A forma carinhosa como nos tratam é inacreditável. E eu posso bem comparar, porque há três anos fiz uma viagem parecida e era duro, muito difícil ser recebido com o manto da desconfiança. O mundo está acreditando em nós. Vamos aproveitar essa oportunidade, afinal de contas, creio eu, que não teremos uma segunda chance. Não tem plano B. O plano B que tem é o plano Bolsonaro. quis Deus colocar sobre mim a responsabilidade maior como chefe do Executivo, dá o norte para todos nós, busco, faço de tudo para não errar. Se porventura tiver erros, como existe algum desacerto, peço desculpas e continuamos a tocar o barco, eu não sou a pessoa mais importante do Brasil. A pessoa mais importante são seus 210 milhões de habitantes. Com a abertura do nosso mercado, algumas coisas, algum efeito colateral acontece no Brasil, preço de alguns produtos, mas o país que compra esses produtos, ou os países, se vocês forem olhar na nota do PISA, está lá na frente e nós estamos lá atrás. Ou nós mudamos de fato, de verdade, a educação, ou o nosso futuro também estará comprometido. Aí eu agradeço ao trabalho da CNI, que também nos ajudam na formação de mão de obra adequada. Tenho aqui o doutor Pacheco, conhecimento? Doutor Pacheco, estive na tua empresa há pouco tempo. Talvez tenhamos brevemente o primeiro prêmio Nobel aqui no Brasil. Posso falar? Ele está em vias de realmente apresentar ao mundo algo revolucionário. uma pessoa que, no máximo, três, quatro dias depois de um acidente no qual ele tenha seccionado a sua coluna, a região cervical, condenado a ser tetraprédico, com o que ele está desenvolvendo, com o que eu vi, pelo que o doutor indica, em menos de um ano, essa pessoa quase que volta à normalidade. Problemas alguns eles tinham. Falou para mim. as agências, meus senhores, e muitas vezes para o bem ou para o mal, têm um poder maior do que o ministério. Eles são, essas pessoas, têm mandato. São autônomas. E o problema é que ele tinha numa das agências, praticamente, nós resolvemos, faltamos, falta pouca coisa para resolver, para ele que possa dar não mais um passo, mas o último passo para apresentar o seu produto. O brasileiro tem uma capacidade enorme de criar, de inovar. É um excelente empreendedor o que ele precisa. É ter liberdade. É não ter o Estado atrapalhando o seu trabalho. Esse é o maior trabalho nosso. Há poucos meses eu falei do poder de uma caneta BIC, ou compactor, depois do Macron aí que botar em dúvida a soberania sobre a nossa região amazônica. Nós temos decretos. Por muitas vezes, um decreto vai além da legislação e atrapalha a vida de todos. Eu ofereço aos senhores o que tiver em decreto que, porventura, esteja atrapalhando, nos procurem. em poucos dias submetemos essa proposta de novo decreto à nossa assessoria jurídica e, se for o caso, mudamos o decreto. Tenho falado o Paulo Guedes, me pedi chamar dessa maneira Paulo Guedes, que a função dele como um super-ministro, ele é da economia, é do planejamento, é da indústria e é do trabalho também. Quatro ministérios com ele. E ele é uma pessoa que é extremamente importante nessa questão da desburocratização, está sob o comando. Ele é receita federal. Dá para imaginar o número de instruções normativas que tem lá? Nós devemos reduzir isso daí. Cada instrução normativa tem que ser muito bem pensada. Tem que atender aos interesses do Brasil e não de grupos. Tenho falado com os meus ministros quando se fala em multas. Se eu não me engano, posso estar equivocado aqui, mas não muito. A questão de 40 anos atrás, a Inglaterra tirou o poder dos seus fiscais, porque chegou um ponto que aquele modelo lá adotado atrapalhava quem queria produzir. Aqui nós temos que racionalizar isso daí. hoje o homem do campo está menos apavorado ou está mais ou menos feliz com a fiscalização. Ele não recebe mais um fiscal com uma caneta na mão pronto para multá-lo. Por exemplo, um exemplo aqui um pouco exagerado. Quem tem uma fazenda e resolveu criar, fazer pequenos 10 açudes bem menor que um quarto de hectare cada um. Vai uma fiscalização lá e multa um milhão de reais para cada desses açudes, o dono da propriedade. Isso não é justo. Se tiver errado, vamos conversar com ele. Vi outro dia, não é empresário, um líder religioso com uma multa de 200 milhões de reais. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cabra fez para ter uma multa de 200 milhões de reais na sua igreja? Vamos buscar a solução para isso. Onde houve o excesso? E não é só resolver aquele caso, evitar que novos casos venham a acontecer. Mas o Brasil tem muita, mas muita coisa que nos atrapalha. O aparelhamento não é apenas de algumas pessoas, é de legislação, é de decreto. Colega do Amazonas, há poucas semanas assinei um decreto que revogou um outro. O senhor sabia que o Estado do Amazonas era proibido de plantar cana-de-açúcar por um decreto presidencial? Espero que o pessoal da COP25 não queira me acusar de querer substituir a floresta amazônica por um grande canavial. A sanha, a maneira como nos atacam nessa questão ambiental, virou uma política econômica. O único país do mundo que agride o meio ambiente que faz mal ao meio ambiente é o Brasil. Segundo eles, onde é exatamente o contrário. Ninguém tem uma área tão preservada como a nossa. Pergunte o tamanho da mata ciliar e rios europeus, mas pergunte em palmos, não em metros. Tem até uma pirralha que tudo que ela fala é a nossa imprensa. Ó a nossa imprensa, pelo amor de Deus, dá um destaque enorme. ela está agora fazendo o seu showzinho lá na COP25. Mas tudo bem, acredito que nós temos, ao trabalhar em equipe, meios de realmente mudar o Brasil. Por favor, não me encarem como patrão de vocês, é o contrário, eu sou o empregado de vocês. Eu não quero ninguém chegando para mim e pedindo favor. Não me sinto bem. Não é favor eu atender, é obrigação. Acredito em vocês, tenho certeza que vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós temos o que nenhum país do mundo tem. nós temos como mudar o destino da nação. E Deus, entendo eu, nos deu essa oportunidade. Vamos juntos, meus amigos, meus irmãos, trabalhar o futuro do Brasil. Como disse o Paulo Guedes há pouco tempo, até naquela época ele ficou meio... Paulo Guedes, nós já passamos dos 60, Paulo Guedes. Aqui está uma pancada de gente a mais de 60. Nós já estamos com o prazo de validade vencido. Vamos viver intensamente os últimos dias para deixar para os nossos filhos e netos a certeza que eles não terão que sair do Brasil por causa de uma ideologia que não deu certo em lugar nenhum no mundo e ainda alguns temam em colocar em prática aqui no Brasil. Peço a Deus que tudo dê certo na Argentina. se bem que lamento a escolha de um misa defesa general de brigada. Tem que ser um general de exército ou um almirante de esquadra ou um tenente de brigadeiro do ar. Ou até um civil que seja. Mas a maneira como se começa a tratar as coisas, mexer naquilo que está dando certo, creram ser a melhor opção. Mas, acredito, espero que a Argentina dê certo. Afinal de contas, são aqui da América do Sul o nosso grande parceiro comercial. Designamos ontem a ida em comum acordo do nosso ministro, do nosso vice-presidente da República, general Mourão, a comparecer ao evento. O Brasil foi o único país citado no discurso do presidente Fernandes e estamos prontos a implementar o mais rápido possível o nosso acordo com a União Europeia. A Argentina tem muito a nos oferecer, como nos oferece o trigo, o gás de vaca morta, o Brasil tem muito a oferecer a Argentina também e pode ter certeza de uma coisa, o nosso governo só estará feliz com todos os demais irmãos nossos aqui da América do Sul viverem em liberdade e democracia. Muito obrigado a todos os senhores.